A CIDADE NO BRASIL 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 E dois Parecia Benfica Não é? Mas não São dois Santa Clara Paulo Henrique Ora Santa Clara Vai fazer um a zero E agora faz Logo seguidinho Dois a zero Adriano também a marcar E vamos então A última saqueta Portanto isto Ora bem Isto está a ser uma jornada Que está a acontecer muito bem Ao Braga E ao Sporting Como é óbvio Portanto Assim Em termos da nossa Meia Liga Atenção Benfica continua na frente Estava como na realidade Isto tem sido curioso E temos o emblema do Porto Atenção Que isto pode mudar tudo Emblema do Porto E é emblema Liga B Win Porque se fosse O tal da segunda liga Já não Já não Já não Já não usaria Estava como se fosse O emblema do Benfica B Mas neste caso Vamos então retirar O gol marcado Pelo Tiago Esgaio Mas ainda tem aqui Os Ubas para defender Portanto este jogo Pode terminar mesmo a zeros Temos então aqui Tiago Sais Está a correr muito bem ao Braga Portanto para defender Um gol do Benfica Temos então aqui Morita Que vai marcar E parece-me que Talvez venha Se calhar a Rio Ave Enfim Mas pronto Morita aumenta a vantagem 3 a 1 Gil Vicente Freire Navarra Este Freire Navarra Sai-me em todas Não digo em todas Mas pelo menos Sei lá A metade aqui das simulações É o que alha sempre Vai apenas reduzir Frente ao Santa Clara Afinal era mesmo o Sporting Gonçalo Inácio Aumenta a vantagem 4 a 1 Frente ao Passos Temos André Vidigal 1 a 0 Aqui ainda estava a zeros Frente ao Rio Ave O Braga aumenta a vantagem Bem que grande Isto realmente foi aí mesmo Muito bom Não só para o Braga E cá está Como para o Sporting Saqueta Saqueta as Braga E saqueta as Sporting Portanto aqui Vai fazer o que? O 4 a 1 Ou 5 a 1 Já nem sei 5 a 1 Portanto vai ser a goleada Da jornada Porque o Braga ganha Vamos tirar isto Já não serviu para nada 4 a 1 Portanto sim Realmente isto correu Muito bem ao Braga Muito bem ao Sporting Podia ter querido melhor ao Porto Não é Mas ainda se a fosse Ali com o emblema Retirou o golo do Aroca Que o Zubas Não serviu para nada E o Benfica Veremos como vai ser na realidade Até pode ser o grande vencedor Se ganhar ao Braga Praticamente garanta Então o título nacional Pois ainda vai jogar A casa do Sporting É verdade Mas enfim Acho que tudo indica Se ganhar ao Braga Então o Benfica Será o campeão nacional Mas pronto Resultados finais de hoje Vamos ver aqui Se ficaram guarda-redes Por retirar Eu acho que não Mas já sabem Que se houver algum erro Depois será retificado Na próxima jornada Portanto 3 a 1 Aqui do Casa Pia Ao Porto Imenense 2 a 1 Do Santa Clara Ao Gil Vicente 2 a 1 Do Estorio Ao Boa Vista Isto para a nossa Meia Liga Também tem muita relevância Porque eu sei que o Gil Vicente E o Boa Vista Estavam a fazer Excelentes campeonatos Aqui na nossa Meia Liga Mas pelos vistos Agora vão ficar para trás Continuando até o Braga 4 a 1 Ao Benfica Aproxima-se do Benfica Agora tem que ver Como é que estão Em termos de pontos Acho que ainda não Ultrapassa o Benfica Mas fica lá muito próximo Temos então 1 a 0 Do Marítimo ao Rio Ave 1 a 0 Do Vizelo ao Vitória 5 a 1 Não foi? Foi 5 5 cromos do Sporting 5 a 1 Frente ao Passos Ferreira Depois o Chaves A ganhar 1 a 0 Ao Famulicão E aqui o Porto Também tropeça aqui Frente ao Oroca 0 a 0 E aliás Acho que na nossa Meia Liga Já hipotecou um bocadinho As hipóteses De poder ser campeão Acho que aqui O título vai ser decidido Até entre Benfica E o Braga O Sporting tem recuperado Mas não tenho a certeza Se é o suficiente Para ainda disputar o título Mas já sabem Até o Malta Agora neste momento Já estão a ver aí A classificação atualizada Também naturalmente Os resultados De hoje Já sabem Algum erro Malta Avisem nos comentários Que eu retificarei No próximo vídeo E ficamos então Hoje por aqui Espero que tenham gostado Aqui de mais uma simulação Se sim já sabem O vosso gosto Muito importante como sempre Os vossos comentários Também serão sempre bem vindos Subscrevam o canal Se ainda não tiverem subscrito E encontramos também mais vídeos Ok? Fiquem bem E até à próxima Tchau